E aí, pessoal do canal, tudo bom? Estou aqui com esses vídeos maravilhosos. Lucas Moura, Gabriel Santana, Felipe Gomes. É isso aí, galera. Certeza que vocês conhecem. Esse daqui é o mosca. O mar. O mar. Matei. Enfim, a gente vai fazer esse desafio agora aqui pra vocês, que vocês pediram pra eu gravar com meus amigos, né? E que é o desafio da leitura labial. A gente vai colocar uma música daquelas pesadas aqui. E a pessoa vai não adivinhar, né? Mas ela vai ver o que ela entende. Coloque aí, meu nego. Ah, eu não. Começar. Corneta. Melão. Balão. Melão. Melão. É muito mais gostoso. Muito mais sujo. É muito mais gostoso. É muito mais gostoso. Que houve caroço de manga. Doquilo de mila. Melão. Melão. É muito mais gostoso. Que houve caroço de manga. Tô entendendo de mila. Última chance. Última chance. Última chance. Tá, última chance. Tá, beleza. Então, ó. Melão. É muito gostoso. A próxima palavra agora. Palavra. Não, não, não. É o resto da frase. Que uva. Que uva. Isso. E caroço de manga. Caroço. Caroço. Caju. Limão. Tá, deu. Deu. Valeu lá. Vou ler a frase. Melão é muito mais gostoso que uva e caroço de manga. Nossa, ia aceitar isso. Que houve caroço de manga. 3, 2, 1. Valendo. As mulheres. As mulheres. São. São. As maiores. As melhores. As mulheres são as maiores. São as piores. Compradoras. Peludas. As maiores. É nóis. Maiores. Maiores. As maiores. Isso. Vai acabar, tem que acabar. As maiores. Compradoras de. As maiores. As mulheres de coração. Compradoras de. Operadoras. Compradoras. Compradoras. Comestível. Duas chances. Duas letras. Duas chances. Tá. Já perdi. Já perdi. As mulheres. São as maiores. Compradoras. De cuecas. E barbeadores elétricos. Então galera. Agora é o Gabriel. Que vai ler pro Felipe. Calma. Essa daqui eu quero ver ele acertar. Os. Chimpanzés. O. Moisés. O. Hoje. Champanhe 10. Os. Os. Oi. Os. São só duas letras. Todas. Dois. Os. Oi. Os. Coisa. Hoje. Os. Chimpanzés. Macaco. Gorila. Chimpanzé. Chimpanzé. Ah. Nunca que eu ia acertar isso hoje. Os chimpanzés. São. Os únicos. São. Onívoros. Ou alguma coisa com os pés. Os. 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 Únicos 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 Os únicos Animais 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 Que atacam mais São os únicos animais capazes de Capazes De se reconhecer Reconhecer Na frente Na frente Na frente Na Na Me dá Sei lá Na 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 Tá Na frente Na frente De um espinho De um espinho De um espinho Espelho 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 Quando Cobras Helicópter Cobras Comida Cobras Homes Homem Cobras 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 Sem 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 Nascem 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 Quando cobras Nascem Com Duas Cabeças Ou Com Duas 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 Cabeças 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 Rabeta Cabeças As cabeças As Cabeças Beza Mais trechas As cabeças Brigam Seriga Brigam Seringa Brigam 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 Brigarão Brigão Brigão As cabeças brigam Isso Entre si Nele Entre Nele Entre si Por comida Centro Entre Entre É isso mano Si Eu Si Si Por comida Por Or Pessoal que sou aqui no ponto que ele perdeu hein Valeu hein produção Qual que era a frase? Quando cobras nascem com duas cabeças As cabeças brigam entre si por comida Na Na França Naves Na França Tha Na Ta Na 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 Naves França Na frente França Na foca Náfre França Freguesia França 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 Na França Na França Na França Prouba Possuda Processo Pro Ibi That Our venda De Vara Na França É proibida da venda de bonecos que não tem um boceco o bo so bo 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 ne o ce bo 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 bonecos 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 sem rosto sem nem sem mais uma chance na duas 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 tem não tem não tem um rosto humano o humano subúrbio humano humano na francia na francia é proibida a venda de bonecos que não tem um rosto humano ainda tem o final nós como o mo como 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 e tem que ter e 10 e 10 c na última palavra na última palavra é de terça e fez na francia de vergonha de bonecos que não tem um rosto humano como eles a gente não acertei nenhuma dos dois por uma 13 e 10 agora eu preciso acertar essa negão vix um coelho mas ficou no co to co 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 coelho joelho coelho bobo pode pobre um coelho pode 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 ver ver um co 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 O Pescoço É, isso Graças 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 A seus Olhos 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 Que Que Ficam Que ficam Do lado Do De Do Lado Lado De sua cabeça Da cabeça Não, para de apontar Cabeça Um coelho Pode Enxergar Ver Atrás Mesmo Sem mexer O pescoço Graças a seus olhos Ficam do lado Suas cabeças Da cabeça Da cabeça Vamos lá então galera Peguei duas linhas bem facinho 3,2,1 Os Coalas Coalas Não Bebem Bebem Agua Os coalas não bebem Agua Eles Absorvem Absorvem Os Os Líquidos Os líquidos 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 Folhas Fossas Folhas Focas Folhas Folhas De Eu Deucalipto Deucalipto Eu Calipto Eu Deucalipto Ó Ele tá muito bom então vamos continuar a frase tá Mas Mas Isso não faz com que eles Isso não faz Mas isso não faz Com que eles Com que eles Não é possível mano Com que eles continuem Com que eles Continuem Tatu Continuem Isso Batendo Passando Batendo Batendo A Cabeça A Cabeça Nos galhos Nos galhos Nos galhos Secos De Nois Isso aí boa Isso É Eu queria falar É Fraseira Os Coalas Não bebem água Eles absorvem os líquidos das folhas Deucalipto Deucalipto Ai eu acho que a gente inventou Nossa que mancaram Vocês inventaram Astronautas Os astronautas Ah não velho Ele tá estudando Não podem Não podem Comer feijão 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 Antes 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 De viajar De viajar Para o espaço Ah mano na moral Mais Para o espaço Mais ou menos Para o Espaço 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 Porque senão Porque senão Os Os Gases Gases Danificam 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 Os trajes Os Os Trajes Os dentes Trajes Trajes Os trajes Do Espaço Espaço Aí na moral Agora eu vou errar Eles vão falar assim Não Ele decorou J J J É a única É a única letra Que não aparece Fala alto mas não articula Não aparece Não aparece Na tabela periódica Na tabela Periódica Periódica Ah não é possível mano Não 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 Três chances Três chances Por isso João É o melhor nome do mundo Por isso João 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 Duas 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 João Por Por isso João João É o melhor nome do mundo É o melhor Nome do mundo Nome do mundo Que legal Que legal Ó Só pra vocês terem uma ideia O negócio tá tudo no celular do Lucas Do Lucas Os astronautas Os astronautas São mais altos São mais altos No No Espaço Espaço Que na terra Que na terra Devido Devido A ausência A ausência A ausência Austraves A ausência A ausência A ausência A ausência Taser Taser A ausência Ausência A ausência, nego Capacete Efeito Já foi, já foi Ausência Os astronautas são mais altos no espaço que na Terra Devido a ausência de gravidade Não, bota aí rapidão Einstein 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 nunca foi Nunca foi Um bom aluno Um bom aluno E nem sequer E nem sequer E nem era Sequer Ser 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 o que? Ser 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 Quer 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 Isso Ser Nem sequer Ah, nem sequer Falava direito Falava direito Aos nove anos Aos Nove anos Nove anos E aos nove anos Seus pais achavam Seus pais Achavam Achavam Que ele era retardado Que ele era Retardado Retardado Isso Tira Oforo Ovo Oforo O forno Ovolam O golfinho Forno 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 Do microondas Forno do microondas Surgiu 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 Quando Quando Um Pesquisador Nadador Pesquisador Que Estudava Estudava As Microondas 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 Percebeu Nossa, meu pai tá me ligando Pai já falou com você, eu tô no meio do vídeo, beijo tchau Percebeu Percebeu Que elas Que elas Haviam Derretido Haviam Derretido 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 O O Chocolate Chocolate Que estava Que estava 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 Mas eu acertei Da outra Em seu Em seu Borso Bojo Uma, uma Bolso Bolso Não Bolso Bolso Urso Urso Parabéns Garelas Felipe E eu acertando só uma Lucas roubou Acertou três Gabriel não roubou E acertou duas Enfim Já que nós dois perdemos E ninguém não acertou nenhuma Entendeu? Pra poder pagar a prenda Decidimos que nós dois teremos que pagar Então cada um vai fazer a prenda Pra um de nós E a prenda é Eles vão poder Zoar na nossa rede social É a gente vai postar Nós dois Dos dois E vamos colocar uma legenda No Insta vai ser uma foto com uma legenda No Snap um vídeo Ou uma foto também E no Twitter Aí pessoal esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E aí alguém quer dar uma palavrinha? Eu queria dizer que eu também tenho um canal Felipe Gomes vai estar aqui na descrição Pode clicar lá se inscrever Tem vários desafios Uma coisa bem legal Minhas redes sociais também Felipe Gomes É, minhas redes sociais É Instagram Lucas Moura Oficial E Snap Lucas Moura 1 Meu Instagram é GBL Santana E o Snap GBL C Santana É isso pessoal Adicione lá Espero que vocês tenham gostado Então quem gostou Curte aí Quem não gostou Curte aí do mesmo jeito Porque ajuda pra caraca E é isso Se inscreva no canal E me siga nas minhas redes sociais também Beijão Valeu galera Tchau